E hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar São tantas bênçãos pra contar Um, dois, três, bênçãos que não tem fim Perco as contas e agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade possa encontrar Pai, enquanto eu me der Sempre irei me lembrar Ainda que seja infinita Suas bênçãos eu irei contar E uma fase dura para sempre Por isso eu não vou esquecer Cada artigo que tenho pra ser grato Por ter sido tão fiel a mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade possa encontrar Pai, enquanto eu me der Sempre irei me lembrar Ainda que seja infinita As bênçãos eu irei contar Um, dois, três, bênçãos que não tem fim Perco as contas e agradeço o que fez por mim